Olá! No Agentes desta semana começo falando do Malagueta 013, espaço colaborativo que comercializa produtos de oito artistas e que tem também um brechó. Com este vídeo, inclusive, oficializamos mais uma parceria de moda sustentável com este belíssimo vestido garimpado por lá. Tem muita coisa interessante. Mas não comecei falando dele apenas por conta da parceria, mas também para dar uma dica cultural. Quem quiser conhecer o espaço, no 1640 da Avenida Pedro Lessa acontece neste sábado a primeira edição de oficinas e bistrô vegano. Uma é de tingimento de tecido com investimento de R$ 25,00 e a outra é confecção de mandala em lã com investimento de R$ 30,00 para o lanche gastronomia vegana com alecrim veg. As inscrições para as oficinas acontecem pelo telefone 139969-30013. Um prazer conhecer vocês, meninas! E neste sábado tem lançamento em Santos do livro Hashtag Parem de Nos Matar. É o décimo da escritora Cidinha da Silva, que aborda o genocídio da população negra no Brasil. A partir das 17h30, na sala 2 do SESC. E dentro da programação do Culturalmente Santista Fórum Cultural de Santos, que já está rolando na cidade, acontece mais um lançamento. O livro Um Martini com o Diabo, da escritora Cláudia Lemes, que participará de bate-papo na sala 1 do SESC, também no sábado. Para as mamães, acontecem às 10h30 deste sábado a dança materna para bebês de colo com a professora Rita Monteiro, na Namaskarioga. Inscrições pelo telefone 981232371. E para quem gosta de teatro, uma das opções é a peça Nó na Garganta, que discute assuntos como sexualidade, redes sociais e relações humanas. No Tescom, neste sábado, às 21h e domingo, às 20h. O ingresso é no sistema PagQuantoQuiser. Indicação é de 14 anos e telefone para informações reservas é 32336060. E o domingo é especial para as crianças. Tem teatro de sombras no Teatro do SESC, das 11h às 12h, gratuito. Mais tarde, também no teatro, acontece o espetáculo Menino e a Cerejeira, às 17h30. Ingresso de 5 a 17 reais. E para encerrar bem as dicas de domingo, tem música às 18h, Choro de Bolso com o Videdinho Schmidt, formado pela flautista Débora Gazzoli e pelo violonista Marcos Canduta. Repertório caminha por clássicos da música brasileira. Não esqueça de acessar bocnews.com.br e barragentes para montar a sua programação. Tem mais opções por lá, como a chegada do Papai Noel no Parque Balneário neste domingo. Fui! Fui!